Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês para apresentar uma resolução para mais uma questão de matemática do Enem. Vamos lá! A ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sanz, porém, ela tem um diferencial, pequenos buraquinhos circulares congruentes e em todo o seu corpo presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte com tamanho 192 e que seja composta por letras formadas por quadrados de lados X com furos circulares de raio R igual a X sobre 3. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1 dezesseisavos da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Então inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. O que o enunciado pede? Professor, o enunciado pede o tamanho adequado da fonte. Por qual motivo querem mudar o tamanho da fonte? Para que a área a ser pintada, professor, seja reduzida a 1 dezesseisavos da área inicial. Podemos utilizar linguagem matemática para representar essa afirmação. Seja a i o valor da área inicial e a f o valor da área final. Já que a área final deve corresponder a 1 dezesseisavos da área inicial, podemos escrever o seguinte. a f é igual a a i sobre 16. A área final deve corresponder a 1 dezesseisavos da área inicial. Agora, onde temos a f, podemos escrever uma fração com a f sobre 1. Lembre-se, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Dessa maneira, temos aqui uma proporção. Em uma proporção como essa, nós podemos trocar de lugar a f e dezesseis. Assim, podemos dizer que dezesseis está para 1, assim como a i está para a f. Assim, podemos escrever que a razão entre a área inicial e a área final é igual a dezesseis. Lembre-se, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Imagine que a letra A foi escrita utilizando-se uma fonte tamanho 10. Quando alteramos o tamanho da fonte para um tamanho 20, por exemplo, a letra ficou maior. Mas essas duas figuras ainda são geometricamente semelhantes. Você concorda? Sim, professor. Professor, eu lembro que a razão entre as áreas de figuras semelhantes corresponde ao quadrado da razão de semelhança entre essas figuras. Muito bem. Dizendo que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção, o enunciado tenta explicar que a razão de semelhança entre letras de tamanhos diferentes de uma mesma fonte corresponde à razão entre os números associados a esses tamanhos. Como assim, professor? Eu vou explicar melhor. Podemos dizer que a razão de semelhança entre a figura correspondente a uma letra escrita em uma fonte tamanho 192 e a figura correspondente a essa mesma letra em uma fonte tamanho P é igual a 192 sobre P. Como a razão entre as áreas de figuras semelhantes corresponde ao quadrado da razão de semelhança entre essas figuras, nesta questão, podemos escrever o seguinte. Já que a razão entre a área inicial e a área final é igual a 16, então, o quadrado da razão correspondente entre o tamanho inicial e o tamanho final da letra também é 16. Dessa maneira, podemos escrever que o quadrado da razão entre 192 e o novo tamanho P da letra é igual a 16. Agora, tirando a raiz quadrada dos dois lados, já que estamos trabalhando com valores positivos, podemos escrever que 192 sobre P corresponde a 4, já que a raiz quadrada de 16 é 4. Agora, onde temos 4, podemos escrever 4 sobre 1, pois todo o número dividido por 1 é ele mesmo. Multiplicando em cruz, temos o seguinte, 4P igual a 192 vezes 1, que dá 192 mesmo. Agora, dividindo dos dois lados por 4, encontramos P igual a 192 dividido por 4, quanto que dá? A, dá 48. Então, o tamanho adequado da fonte deve ser 48. Portanto, o item correto é o item B de bola. Obrigado pela sua atenção. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus